Os ministros da quarta turma do STJ julgaram o recurso do Instituto Brasiliense de Direito Público contra a editora proprietária da revista Carta Capital e três jornalistas por ofensa em uma reportagem. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Qual foi a decisão dos ministros? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Os ministros condenaram a revista Carta Capital e os três jornalistas a pagar a indenização por dano moral de R$ 90 mil a um Instituto Brasiliense de Direito Público. O caso chegou na Justiça depois da publicação de uma reportagem na revista que teria atingido a imagem do Instituto. Na capa, o ministro do STF, Gilmar Mendes, aparece em uma manchete como sócio de uma escola que mantém contratos sem licitação com órgãos públicos. Durante o julgamento do recurso aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, um relator do caso, considerou que houve abuso do direito de criticar, atingindo a honra do Instituto e do ministro do STF, Gilmar Mendes. A decisão dos ministros aqui do STJ modifica a sentença inicial que julgou improcedente o pedido e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. William, com você. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael.